Mulher Bonita Mas elas estão por lá Elas rebolam, vai aumentando a tensão Parece bicho do cão e eu aqui no meu sofá Saio do doze, vou pra canaleta três Lá elas estão outra vez, o Silvio Santos vem aí Mulher morango, tem a mulher melancia Vi falar na mulher uva, mas confesso, eu nunca vi É moda agora essa tal de mulher fruta Quem vive em minha conduta é a mulher abacaxi Por cima ou topo, por baixo só tem espinho Do lado a casca é grossa, é difícil de chegar Tá bem madura, mas parece até de vez Chega até fazer careta na hora que vai chupar Por cima ou topo, por baixo só tem espinho Do lado a casca é grossa, é difícil de chegar Tá bem madura, mas parece até de vez Chega até fazer careta na hora que vai chupar Saio do doze, vou pra canaleta três Lá elas estão outra vez, o Silvio Santos vem aí Mulher morango, tem a mulher melancia Vi falar na mulher uva, mas confesso, eu nunca vi É moda agora essa tal de mulher fruta Quem vive em minha conduta é a mulher abacaxi Por cima ou topo, por baixo só tem espinho Do lado a casca é grossa, é difícil de chegar Tá bem madura, mas parece até de vez Chega até fazer careta na hora que vai chupar Por cima ou topo, por baixo só tem espinho Do lado a casca é grossa, é difícil de chegar Tá bem madura, mas parece até de vez Chega até fazer careta na hora que vai chupar Por cima ou topo, por baixo só tem espinho Do lado a casca é grossa, é difícil de chegar Tá bem madura, mas parece até de vez Chega até fazer careta na hora que vai chupar Por cima ou topo, por baixo só tem espinho Do lado a casca é grossa, é difícil de chegar Tá bem madura, mas parece até de vez Chega até fazer careta na hora que vai chupar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau